Quero saber os palpites dos amigos aí para o próximo confronto do Inter, começando com o Matheus, que disse que seria o empate. Matheus, qual placar exato e autores dos gols, por gentileza? Um a um, gol de Yuri Alberto, Yuri Mito Alberto, e o Palmeiras não tem a menor ideia, qualquer um. Diz o nome qualquer, então. Rony. Rony. Mas é o gol de lateral direito. Júlio Sala, placar e autores dos gols, por gentileza. Dois a um, Colorado. Tem dois a um, Colorado. Autores dos gols? Gol do Yuri Alberto, craque, joga muita bola. E o outro gol do Inter vai ser do... Deixa eu pensar. Moisés vai fazer um gol para o Rafael Lisboa vir bem louco aqui na segunda-feira, xingar todo mundo que o Moisés fez um gol. Ai, porque o Moisés foi o melhor partido. E o gol do Palmeiras, cara, vai ser do... Rafael Veiga vai fazer o gol. Acredito que ele vai estar no jogo, né? Não sei se está machucado ou alguma coisa assim. Não, o Rafael Veiga parece que está confirmado. É o Zé... O Zé Rafael que está de fora. Rafael Lisboa, por gentileza. Tua cara e autores dos gols. Vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo truncado. Vai ser um jogo em que o Inter vai ter muita dificuldade. 3x0 o Inter. Um gol de Cuesta, dois de Uralberto. 3x0. 3x0 o Internacional. E Uri duas vezes e Cuesta. Olha o Henrique, mano. O Henrique vai tomar lá naquele canto, meu velho. Pô, cola aqui. Vem fazer bullying aqui comigo. Você é guri do Beira, pô. Nem parece. Você é guri do Beira, pô. Cola aí com nós para tirar onda comigo. É os guris. O Matheus acabou falando no placar. O Matheus acabou falando no placar que eu imaginava. Mas então eu vou num 2x2. O jogo bem assim. Vai ser sofrido, com sofrimento. Mas o Inter vai tentar jogar bem. Eu acho que os gols vão ser um de Uri Alberto e o outro do Super Ed. Voltando em grande estilo. E gols do Palmeiras, do Luiz Adriano. para retomar a boa fase lá no Palmeiras. E vou postar também, acho que no Dudu. Dudu, Dudu, pá.